Quem pediu nossa ajuda foi a Luana, ela é mulher do Cristiano. Este tem sido um momento muito complicado para a família. O Cristiano tem 39 anos, é caminhoneiro, viajava por esse Brasil inteiro, vários estados do país. Nunca teve nenhum problema, até que no dia 8 de fevereiro, ele desmaiou, começou a ter desmaios, alguns ataques epiléticos e logo veio o diagnóstico e a situação em que ele se encontra hoje. Como que foi o começo disso tudo, Luana? O Cristiano sofreu dois desmaios, no entanto a gente não sabia o que era. Levamos até a UPA, logo depois a Santa Casa e depois ao Hospital Evangelico. Seguimos um tratamento e depois seguimos ao Neurológico, onde foi diagnosticada a encefalopatia autoimune límbica. E desde aí vem a nossa batalha com o Cristiano. A doença é rara, por isso o diagnóstico foi demorado. O plano de saúde do Cristiano não cobre os dois exames que ele precisa fazer. No total dá cerca de 17 mil. E a família não tem condições de pagar. Como a encefalopatia autoimune é degenerativa, quanto mais o tempo passa, maior é o risco para ele. Tem que fazer dois exames. A punção é linko e o anticorpo MDA. Diz que ele é feito ou em Brasília ou em São Paulo. Ele não é feito aqui. Se o Cristiano não fizer esse exame com urgência o mais rápido possível, o que pode acontecer? O que os médicos disseram? O Cristiano vai a óbito, porque a gente vai continuar um tratamento sem a medicação específica. Na casa a renda é pouca. O Cristiano recebe o benefício do INSS por causa da doença. A Luana não trabalha fora, já que é ela que cuida do marido. E a mãe é aposentada. Consultas, deslocamento e medicamentos levam quase que todo o dinheiro do mês. A gente não tem condição de levantar uma quantia dessa de uma hora para a outra. Como que vai fazer? E é de urgência o exame. Como é que vocês estão tendo que se virar aqui? Estamos se virando aqui como pode. A doença afetou a fala, coordenação motora e também a memória dele. Eu não aguento fazer meus afazeres normais, que é igual muitas das vezes minha esposa tem que dar banho em mim, ela tem que me ajudar, ela tem que me auxiliar. Eu não posso ficar sozinho. Se ela sai, a minha mãe tem que ficar comigo, porque muitas das vezes eu esqueço. Talvez se ela for sair, ela tem que trancar, deixar o portão trancado, porque teve um dia que ela descuidou, eu me dei um esquecimento, eu já ia saindo sozinho. A Luana está pedindo ajuda onde pode. Criou um perfil no Instagram e busca juntar dinheiro também através de uma vaquinha online. Quem quiser ajudar, pode também entrar em contato direto pelo celular. Pode ligar para a gente no 62-9-95-79-3767 ou o link que vocês vão colocar aí embaixo que é a vaquinha online. A gente agradece muito, que é um caso muito, foi muito complicado para a gente. A gente está sofrendo demais pela situação financeira, mas a gente crê em Deus que vai dar tudo certo.